Take on! Ação! Ora malta! Vamos andar aqui hoje com o amigo João. Ele trouxe-nos um 106 Rally. Então vá! 3, 2, 1... Ah pois é! Ah pois é! Isto é bom meu! Sente-se logo com muita coisa! Sente-se logo com muita coisa! Vá! Fiquem por aí! Que o homem já continua! Música Esses meses... Vocês vão ouvir de vez em quando a segunda a arranhar mas o jovem avisou-me que a segunda está a precisar de manutenção! Tem que levar mais uma anilhazinha! Sim senhora! Sim senhora! Então dizes-me é um Rally? Se dizes Rally pronto é a mecânica do... Vais falar do motor posso-lhe sair de primeira ou não me convém por causa da caixa? Podes! Sai para aí às 4 e meia e 5... É? Ele vai tipo não vai ao corte mas vai tipo ali a moer vai pegar bem! Vai escavar agora! O carro é muito solto mesmo! Me esquece! É muito solto mesmo! Pau! Está sempre aos tiros! Esquece! Olha lá o carro é muito solto mesmo! Só é pena não poder agora encravar aquelas segundas... Estou a curtir e o rapaz avisou-me cuidado com a segunda que ela arranha então andamos com mais alguma cautela! Eu tenho mito também feito por eles... Ok! Tenho um mito... Qual é o escape final? É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma próxima! É uma... É uma... É uma... É um ruim.. Obrigado.